As máquinas que dariam início às obras estavam programadas para chegar às 7 horas da manhã, mas até o início da tarde não chegaram ao local. Mas esse foi apenas um dos problemas. O trânsito ficou confuso depois que parte do trevo foi interditado. Quem vinha do centro da cidade em direção ao distrito já não podia passar pela ponte, mas quem vinha da direção oposta podia passar por ela, que é a principal via de acesso ao bairro. Eu acho que isso é uma falta de respeito com a população, certo? Está passando os trânsitos aí, fechando o trânsito aí. Eu achava que o material já está tudo pronto para começar a certa obra. Marcado para o dia 1º, você vê, já são que horas? Já são quase 11 horas, nada começou ainda e o trânsito está todo enrolado, certo? Acho que é muita falta de compromisso do governo, do Estado. Acho que antes para começar essa obra teria que estar desmaquinado tudo aqui para poder começar. Não o pessoal está aqui esperando e nada está acontecendo até agora. E não sei se vai acontecer até o fim da tarde, certo? Além de se preocuparem com o possível aumento nos engarrafamentos, os moradores temem a queda na movimentação do comércio. A passarela que foi construída e servirá como via alternativa para quem não quiser passar pela ponte dos Maias, também desperta a atenção e levanta a dúvida se será suficiente para dar suporte a todos. Vai trazer bastante trânsito, sim, com certeza. Atrapalhar a parte do comércio, o próprio trânsito, que é uma confusão na nossa cidade, né? O tempo já de conselheiro ao centro é uma parte de uma hora, uma hora e meia. Com certeza vai aumentar muito mais, né? E trazer dificuldade, porque boa parte do nosso serviço é feito no centro da cidade, na parte bancária e questionamento do colégio, né? Vai atrapalhar um pouquinho, porque a passarela é pequena. Como vai passar duas, três pessoas ali? O secretário de obras informou que a instalação das obras, que é a primeira etapa, foi realizada hoje e, a partir de amanhã, ela terá início de fato. As etapas são as seguintes. Hoje se faz a instalação da obra. Hoje se fecha o trânsito, está um pouco atrasado, porque os equipamentos estão chegando de fora de Friburgo. A gente instala os equipamentos, posiciona os equipamentos. Estamos fazendo ali a passarela de pedestres. E, efetivamente, assim, que se chama de obra, amanhã a gente começa a fazer a primeira estaca perfurada. Essa ponte tem 16 pilares aqui embaixo, não sei se você dá para anotar. Tem 16 pilares. Essas pilares não vão existir mais. A ponte vai ser apoiada antes da cortina aqui e após a cortina lá. E é um vão livre. Então, o fluxo de água grande vai passar por baixo da ponte sem essa interferência dos pilares.